Vem comigo que vou te mostrar um sofá, uma sala de uma casa americana aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente vê um sofá em L, um sofá em canto, né? Na verdade não é um sofá em canto, é um sofá em U, né? Porque ele precisa dividir espaço, então a gente não pode limitar essa questão de visual. Aqui temos essa questão da separação com o sofá. Três ilhas, três mesas praticamente. Praticamente, uma ilha principal, uma ilha americana e a que a gente quiser, duas cozinhas. Aqui na verdade é um bar e aqui que é a cozinha principal. O sofá eu gostei, tá? Sofá bem confortável, não é um sofá retrátil, mas entrega bastante conforto. Aqui as almofadas são soltas do assento, você pode ver, ó, ela levanta, né? Pra futuramente trocar isso aqui, porque isso aqui é bem molão, bem maciozão. Então, com pouco tempo vai ficar tudo enrugado. As almofadas atrás também são soltas. Braço fininho, né? Isso aqui é gigante. Gostou? Deixa aí se você gostou ou não, se você teria nesse padrão aqui.